Boa noite galera, está começando mais uma live de segunda-feira e na pista com o Jay Marcos Tadeu Melhor da música eletrônica, galera vamos dançar, esse é o melhor da disco music Galera ative o sininho para receber todas as notificações, agradecer a todos os inscritos do canal, muito obrigado Bora galera, vamos dançar, esse é o Na Pista com o Jay Marcos Tadeu, hoje um programa diferente Na Pista com o Jay Marcos Tadeu, entre e fique à vontade O Jay Marcos Tadeu O Jay Marcos Tadeu O Jay Marcos Tadeu O Jay Marcos Tadeu Tchau. Coloque o capacete. Só vem pedrada uma atrás da outra. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na pista com DJ Marcos Tadeu Bem-vindo e fiz-me à vontade Na pista com DJ Marcos Tadeu Na pista com DJ Marcos Tadeu Faz-lá que lhe lost his veins Teichar the softest victory Faz-lá 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 Love's not beauty, someone's in my heart, love's not beauty Not beauty, not beauty, not beauty Not beauty, not beauty Not beauty, not beauty You're trying to use love as an escape, girl But I won't have it, I won't have to do it This whole situation's just a joke And you know it, you know I've done what I've done Yeah, yeah, yeah Yeah I won't stand up And love's not beauty Without beauty, not beauty I won't stand up And love's not beauty Se engança o sol da vitória Lander 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 Tenta a pergunta Tenta a pergunta Tenta a pergunta Tenta a pergunta Fisca o nome do Marcos Tadeu E fita a vontade Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 E a vontade E a vontade Bocha, Steve, Bocha, Steve, Bocha, Steve, Bocha, Steve, Bocha, Steve, Bocha, Steve. Bocha, Steve! Deu seu segundo e de uma gostadeiro. Bem-te quem dá vontade! What time did, yeah, yeah Música One time to see, one time to see, yeah, yeah You gotta feel it, more than feel it One time to see, one time to see, yeah, yeah Take it all the way Take it all the way Now I know the truth Show, galera! You don't love me, oh Galera, essa foi uma pista que o Jay Marcos Tadeu, entre e fica à vontade Melhor daí, tocando disco music Galera, agradecer a todos que compartilhou, a galera que deixou um like Esse foi uma pista de segunda-feira, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima se Deus quiser Show, galera! Abraço, tudo de bom, sucesso para todo mundo, agradecer aos inscritos no canal Galera, ative o sininho para receber todas as notificações Abraço, esse foi uma pista com o Jay Marcos Tadeu, entre e fica à vontade E fica à vontade E fica à vontade Na pista com o Jay Marcos Tadeu Entre e fica à vontade Na pista com o Jay Marcos Tadeu, entre e fica à vontade G